Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardato Receitas. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de chá de flor de laranjiga. Aqui a florzinha, vou usar só as pétalas. Para isso, a gente vai precisar de uma colher de sopa, de pétalas de flor da laranja da terra ou de qualquer laranja. Se você tem outra laranja, laranja pera, laranja baía, você pode utilizar sim. Uma colher de sopa. Essa eu colhi ontem, aí lavei, aí coloquei aqui para secar no papel toalha. Dá uma lavadinha. É muito delicada, tem que lavar com muito cuidado. Não utiliza cloro, não utiliza vinagre, não utiliza. Senão você vai tirar as propriedades dela. A gente quer toda a propriedade, cheiro, tudo. Ele tem muito cheiro. A gente vai levar isso aqui para o fogo. Vou colocar no fogo, tá? Começa a perfumar tudo. É um chá anti-inflamatório, calmante. Tem muitas propriedades. Acalma muito. Então, utilizar só uma xícarazinha antes de dormir, tá? Tá com sopa. Que vai dar sono. Diminui o batimento cardíaco. Então, é sono. Não deve tomar uma xícara enorme, não. 100 mlzinho antes de dormir. É digestivo. Você pode utilizar tranquilo esse chá para a sua saúde. Pronto, ó. Dei uma fritadinha aqui. Aí vou apagar o fogo. Porque você não se preocupa. Você deu uma lavadinha lá. Passa assim um pouquinho no fogo. Tá? Não joga água aqui. A gente vai jogar dentro do bule isso aqui, ó. Coloca para dentro do bule. Agora a gente vai colocar, pode colocar a água aqui, tá? Para uma colher de sopa de pétalas, meio litro de água. Agora a gente vai levar para o fogo de novo essa água. Vamos deixar ela até ferver. Quando ela ferver, eu vou colocar nas pétalas. Mas, por que está fervendo? Aí eu utilizei a água filtrada, tá? É legal você usar a água filtrada, por causa do cloro que vem na água. Ou usar a água mineral. Para fazer o seu chazinho. Agora eu vou colocar aqui. E vou abafar, tá? Esse chá, para quem tem dores menstruais, tá? Cólicas. Ele ajuda muito. Porque ele te acalma. Aí diminui as contrações no útero. Então é muito legal você utilizar esse chá. E, para quem tem ansiedade, tá? Porque ele auxilia no hormônio do sono. Quando você toma ele, lá de noite, você vai ter uma noite tranquila. Não vai ter cólica. Não vai ter insônia. Vai acordar no outro dia mais tranquilo. Quem tem muita ansiedade, pode utilizar esse chá com calmante. Que ele é muito legal. É muito poderoso esse chá. Não tem só essas propriedades, não, tá? Tem várias propriedades. Então vale muito a pena você utilizar esse chá. Deixa descansar aqui até ele ficar morno. Você pode utilizar ele, fazer de manhã e utilizar ele até a noite, tá? No outro dia, não. Você descarta, faz um chá novo. Então, para você sempre ter um chazinho bem fresquinho para você. Ou então, deixa para fazer à tarde, para antes de dormir, você tomar uma xícara dessas de 100 ml só, tá? Não é tomar uma xícara de 200 ml, não. Ele é muito poderoso. Vocês podem acreditar. Só o cheiro é muito forte. O chá é muito bom. Beber bastante água, tá? Ele fica da cor do chá da folha. Fica meio amarelinho. Vou tomar um pouquinho. Mais um sabor. Totalmente. É muito florado. Muito bom. Muito gostoso. Vale muito a pena vocês fazerem esse chá. Muito bom. Sobrou o chá? Você não vai utilizar? Guarda na geladeira. Quando você fizer o bolo, você utilizar o chá de folha de laranjeira para você fazer o bolo. Fica muito saboroso. Que é a essência pura. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comentem, compartilhem. Acione o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Lá eu vou mostrar para vocês a minha laranjeira passo a passo. Agora ela com flor. Depois ela com fruto. E as folhas também que a gente utiliza para o chá. Não só a flor. Vou fazer também algumas receitas de flor de laranjeira. Outras receitas. Riqui pectina. Então vale muito a pena você utilizar esse chá. Um beijão e até o próximo vídeo.